Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Prontos? Vamos à nossa aula. Muito bem, como é de pragem em todas as aulas, antes de darmos início à aula propriamente dita, fazemos aí a definição do nosso conteúdo. Então vamos lá. Então, triângulo. Por definição, o que é um triângulo? O triângulo, né? Triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com três lados, três ângulos e três vértices. Então, ó, todo triângulo, né? Vai possuir aqui três lados, que são os segmentos que o formam. Vai possuir três vértices, que é o ponto de interseção entre esses lados. E, consequentemente, três ângulos internos, certo? Que é a região formada pela interseção entre os dois segmentos, né? De mesma origem. Muito bem. Porém, os triângulos, de modo geral, eles têm as suas peculiaridades, né? Os triângulos, por si só, eles possuem características únicas que os classificam. Então, com base nisso, né? Vamos entender como funcionam essas classificações. Então, me acompanhem aí. Classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados de duas formas. Podem ser classificados em relação aos lados. E podem ser classificados em relação aos ângulos. Então, é muito importante que a gente entenda essa classificação para que, no futuro, quando formos desenvolver questões que são mais complexas, né? Relacionadas a triângulos, A gente saiba, justamente, associar a classificação do triângulo para o mecanismo de cálculo que será utilizado. Beleza? Pois bem. Então, vamos ver aqui como ocorre a classificação dos triângulos em relação aos lados. Então, chamamos de triângulo equilátero ou triângulo regular. Quando o triângulo possui três lados iguais. E, consequentemente, também vai possuir ângulos iguais. Então, ó. Característica de um triângulo equilátero. Ele possui lados iguais e possui ângulos iguais. E, no caso do triângulo equilátero, todos os seus ângulos são iguais a 60 graus. Então, olha só. Temos aqui a nossa imagem, né? O nosso triângulo, ó. O segmento AC é igual a 4. Segmento AB igual a 4. Segmento BC também igual a 4. E todos os seus ângulos internos, ó, tem a mesma medida. Ou são ângulos congruentes, né? Iguais, ó. Todos eles iguais a 60 graus. Agora, existe uma característica, queridos alunos, que é comum em todos os triângulos, independente da sua classificação. Que característica é essa? Que a soma dos seus ângulos internos sempre será igual a 180 graus. Aqui nós temos o ângulo alfa, o beta e o ângulo gama. Olha só. Se nós somarmos esses ângulos aqui, né? 60 mais 60, 120. Mais 60, 180. Então, todo o triângulo, a soma da medida dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Próximo triângulo que será classificado em relação aos ângulos é o nosso triângulo isósceles. O triângulo isósceles é uma figura geométrica de três lados, sendo que dois vão possuir a mesma medida. E por isso, são considerados congruentes. Já, né, o lado que possui a medida diferente é chamado de base do triângulo. Os dois ângulos que pertencem à base vão possuir medidas também congruentes. Então, ó, qual é a característica do triângulo isósceles? Ele possui aqui, ó, dois lados com a mesma medida, né? Medidas iguais, medidas congruentes. O lado que possui a medida diferente dos outros dois, que no caso aqui é 6, é chamado de base. E os ângulos internos que possuem a medida, né, com a base aqui, ó, que no caso aqui é o ângulo alfa e o gama, esses dois ângulos aqui, eles têm a mesma medida, ó, 53 graus. Então, né, se nós observarmos aqui as medidas dos ângulos, vamos ver que ela não foge à característica da soma dos ângulos internos, né? Se nós somarmos aqui, ó, 53 mais 53, vamos ter quanto? 106. Aí pegamos e somamos com o terceiro ângulo, que é o beta, que mede 74 graus. Se nós somarmos isso daqui, né, vamos obter o quê? 180 graus, né? 6, 4, 10, vai 1. 1 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 7, 8. Baixo 1, 180 graus. Próximo triângulo que nós podemos classificar, né, que é classificado em relação aos lados, é chamado de triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados e seus ângulos com medidas distintas, ou seja, medidas diferentes. Pegamos aqui o segmento AC igual a 8, o segmento AB igual a 6 e o segmento BC igual a 10. Então observe que as suas medidas são diferentes entre si, né? Consequentemente, seus ângulos possuem medidas também diferentes, ó. O beta, 53 graus, né? O alfa, 90 graus e o gama, 37 graus. Porém, né, continua, né, como eu falei antes, todo triângulo necessariamente, a soma dos seus ângulos internos tem que ser igual a 180 graus, ó. 53 mais 37, 90. 90 mais 90, 180. Beleza. Porém, né, nós já vimos aqui como é feita a classificação em relação aos lados. Agora vamos ver como é feita a classificação dos triângulos em relação aos ângulos. Me acompanhem aí. A classificação dos triângulos em relação aos ângulos. Então nós vamos ter também três tipos de triângulos. O primeiro, o triângulo que é chamado de acutângulo. Possui todos os seus ângulos internos menores que 90 graus. Ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo. Então podemos observar aqui, nesse triângulo que também é isósceles, né, e em relação aos ângulos ele é acutângulo, nós temos aqui, ó, o ângulo alfa, 53, o ângulo beta, 74, e o ângulo gama, 53. Porém, né, prevalece, né, aquela mesma história. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Mas a característica do triângulo acutângulo é qual? Todos os ângulos são menores que 90 graus. Ou seja, todos os ângulos são agudos. Esse triângulo aqui, pessoal, ele merece uma atenção especial pelo fato de ser muito utilizado no estudo da matemática. É o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, é igual a 90 graus. É fácil de identificar o ângulo reto porque ele é em forma de L, né? Então, ó, você olhou para um triângulo, viu esse símbolo aqui, que é um quadradinho, né, vem com um sinal aqui dentro, um ponto aqui dentro. Quando você vê esse símbolo aqui, você já sabe que se trata de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, a característica marcante que caracteriza, né, o triângulo retângulo justamente é a presença desse ângulo de 90 graus. E, novamente, né, sempre a mesma história. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Ok. Triângulo obtusângulo. Um triângulo é classificado como obtusângulo quando um dos seus ângulos é obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Os demais ângulos necessariamente serão agudos. Então, ó, observe que nós temos aqui um ângulo maior que 90 graus. Então, quando a gente observa a presença desse ângulo aqui, o triângulo é classificado em relação ao ângulo como obtusângulo. E os outros dois ângulos são agudos, né, menores que 90 graus necessariamente. Porém, a mesma história, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus. Perfeito. Condição de existência de um triângulo. Então, o que é necessário para que um triângulo exista? Vamos observar bem aqui essa definição. Dados os três segmentos de reta, nem sempre eles podem formar um triângulo. Para que os segmentos formem um triângulo, existe o que conhecemos como condição de existência, que é a seguinte, a soma dos dois lados é sempre maior do que a do terceiro lado. Então, essa é a condição única e necessária para que um triângulo possa existir. Vamos ver como funciona isso. Temos esse nosso exemplo aqui, certo? Exemplo 1, aqui do centro de mídia. Provar pela condição de existência e geometricamente que os segmentos A, B de 13 centímetros, B, C de 12 centímetros e A, C de 5 centímetros formam um triângulo. Então, como é que a gente consegue isso daqui? é só pegar isso associando, a gente soma os dois segmentos e observa se a soma deles é maior que a do terceiro segmento. Foi o que nós fizemos aqui, AB mais AC é maior que BC? AB é 13, AC é 5, BC é 12. 13 mais 5, 18, e 18 de fato é maior que 12. Muito bem, AB associado com BC é maior que AC? Então, quanto é que é AB? 13, BC é 12, AC é 5. 13 mais 12, 25. E 25 realmente é maior que 5. Então, a sentença é verdadeira. Agora, somando AC com BC, vamos verificar se ele é maior que AB. Quanto é que mede AC? 5. Quanto é que mede BC? 12. E 5 mais 12 é maior que 13? É, porque 5 mais 12, 17, e 17 é maior que 13. Então, também é uma sentença verdadeira. Então, podemos dizer que esse triângulo aqui, ó, com essas dimensões aqui de 13 centímetros, de 12 centímetros, e 5 centímetros, realmente existe. Pessoal, na prática, basta pegar os dois lados menores e somar, não precisa comparar com como foi feito aqui. Basta pegar os dois menores, olha só. Vamos pegar o BC, que mede 12, e somar com o AC, que mede 5. E verificar se ele é maior do que o maior segmento. Qual é o maior segmento? AB, com 13 centímetros. Isso daqui acontece? É verdadeiro isso? É, porque 12 mais 5, 17, e 17, de fato, é maior que 13. Então, não precisa fazer todas as aquelas comparações. Basta somar os dois menores e verificar se essa soma é maior do que o outro segmento, do que o maior segmento. agora, como é que nós fazemos isso? Geometricamente. Então, vamos ver aqui o passo a passo para entender, porque fica assim um tanto fugaz quando nós pegamos e fazemos a prova da condição de existência do triângulo apenas usando os números. Vamos ver aqui no desenho, na realidade, como é que ocorre isso daí. Me acompanhem aí. Então, vamos utilizar aqui o nosso software para poder exemplificar isso daí. Então, nós temos aqui A, B e C que vão ser nossos segmentos. Então, observem aqui. Nesse caso aqui, o maior lado que é 2, é igual à soma dos outros dois, que 1 mais 1 é igual a 2. Então, pode ver como não temos um triângulo. Mas, no nosso caso aí, o nosso triângulo tem as seguintes dimensões. o segmento A, B vai ser igual a 12 centímetros. Não é isso? Então, vamos colocar aqui A, B igual a 12. O segmento B, C não precisa ser necessariamente nessa mesma ordem. A, B não. A, B é 13. O maior segmento é 13. O outro, que é A, B é igual a 12. Então, vamos colocar aqui. Observe, enquanto a soma dos dois menores for menor que a do maior, por exemplo, 1 mais 7, 8 e 8 não é maior que 13, não existe triângulo. Vamos colocar aqui A, B como 12. 12. Significa dizer quando aparece 180, que todos esses pontos aqui estão na mesma linha. então não temos um triângulo. Agora, olha só. A partir do momento que a soma dos dois menores é maior que a do maior segmento, porque aqui nós temos 1 mais 12, 13. 13 não é maior que 13, então nós não temos o triângulo. Mas a partir do momento em que a soma dos dois menores passa a ser maior que o maior segmento, olha o que ocorre. Já surgiu um triângulo. Já surgiu um triângulo. Só que o outro segmento nosso lá é igual a quanto? A 5, né? Olha só. Então temos esse nosso triângulo aqui. Inclusive é um triângulo, né? A gente pode classificá-lo aqui em relação aos lados, né? Como escaleno, porque todas as três medidas são diferentes entre si. E ele é um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo de 90 graus. Aí você deve se perguntar, assim, mas professor, né? A gente não tem aqui, né? Esse recurso. A gente não tem esse recurso aqui, né? Do software que o senhor usa, todo sofisticado, né? Com vários recursos, né? A gente não tem acesso a essa tecnologia. Não tem problema. A gente pode pegar, certo? E fazer isso manualmente. Tá? Vamos pegar aqui, né? E ver como podemos fazer essa demonstração geométrica utilizando régua, compasso, lápis, né? Então vamos imaginar aqui que essa parte branca ela seja o nosso papel ofício aqui. Então vamos ter aqui a nossa régua. vamos abrir aqui, né? E vamos traçar aqui o maior segmento dos que foram dados para ver se a gente podia provar, né? Pode provar através da construção geométrica o nosso triângulo. Então o primeiro passo nós traçamos o maior segmento dado. A gente vai ter aqui, né? Um segmento AB de 13 centímetros. É importante que essa distância aqui ela seja feita, né? De forma mais precisa possível. Muito bem. Próximo passo. Com o compasso o compasso é uma ferramenta muito poderosa para a construção de desenhos geométricos. Então, ó nós vamos graduar o nosso compasso aqui de modo que ele tenha a abertura do nosso próximo segmento que a gente vai aqui, ó construir. O nosso próximo segmento o comprimento dele é de quantos centímetros? Doze centímetros, não é isso? Então vamos colocar aqui ó, vamos abrir o compasso e graduar até doze centímetros. Ó Certo? É importante que depois que a gente graduar o o compasso nessa medida não haja mais alteração. A gente não pode mais mexer nisso daqui senão o nosso triângulo não vai sair conforme as dimensões que foram colocadas pré-estabelecidas. Muito bem. Próximo passo. Com todo cuidado vamos pegar a ponta seca do compasso que é aquela ponta fina que tem a ponta de ferro de aço lá e vamos ajustar aqui de modo que ela fique aliada com a extremidade do segmento. Nós vamos colocar ali de modo que a ponta seca fique na extremidade. Correto? Em seguida vamos traçar aqui um arco vou até mudar a cor aqui para mostrar que aqui vai ficar a parte que é feita com o grafite do compasso. Aí vamos pegar aqui um arco formar aqui um arco de modo que ele vai ser interceptado com o arco do próximo segmento que é o terceiro segmento do triângulo. mas o terceiro segmento do triângulo é igual a quanto? É igual a 5 centímetros. Então nós vamos vir aqui e vamos pegar o nosso compasso vamos ajustar ele aqui certo? De modo que ele venha a ter 5 centímetros. Então vamos colocar aqui ele na régua e vamos graduar ele para 5 centímetros. Beleza! Graduou! Vamos fazer o mesmo procedimento só que agora na outra extremidade. Olha só! Vamos ter aqui bem na ponta aí vamos traçar aqui o outro arco. Esse ponto aqui alunos que é o ponto em que os dois arcos se cruzam vai ser o nosso terceiro vértice aqui do triângulo o nosso terceiro ponto. Vou precisar aqui apenas fazer o que? Agora vamos pegar a nossa régua vamos colocar aqui e definir o nosso triângulo. Vamos ter isso aqui botar um pouquinho aqui para ficar bem justinho mudar aqui a cor essa parte que eu coloco em preto aqui para destacar melhor vocês podem fazer até com o pincel ou com com a caneta vamos colocar aqui não está bem ajustado aqui ainda tem que ter um pouco de cuidado com isso um pouco de paciência vamos ajustar aqui agora traçamos essa reta aqui que vai ser o outro lado aqui beleza! agora fazemos o mesmo com o outro lado que está faltando vamos pegar aqui vou diminuir mais a régua para facilitar aqui a visualização colocou aqui ajustou para cá trouxe certo? vamos colocar aqui então vamos ter aqui o nosso terceiro lado aqui traçamos aqui passamos aqui o nosso pincel aqui fica exatamente igual pessoal se forem realizadas os mesmos procedimentos a gente vai ver aqui que não tem para onde errar se quiser a gente pode até comprovar aqui usando o nosso transferidor para conferir aqui se o nosso ângulo aqui né que foi formado aqui forma né um ângulo de 90 graus aqui vamos ajustar aqui né vou botar aqui ó exatamente né olha só o ângulo formado aqui ajustar melhor aqui pronto não está bem posicionado aqui agora 90 graus conforme foi agora bonitinho né conforme foi medido se a gente for comparar aqui os valores né nós vamos ver que as medidas vão bater né vamos ter o segmento aqui AB com 13 centímetros o outro aqui com 12 centímetros e o terceiro com 5 centímetros então é dessa forma que nós podemos né construir o triângulo e comprovar a condição de existência agora vamos ver como é feita né como é visualizada é a condição de não existência de um triângulo nesse aqui nós colocamos medidas das quais foram possíveis se construir o triângulo nesse próximo exemplo que nós vamos ver agora vamos ter aí três medidas provar né pela condição de existência e geometricamente que os segmentos AB de 10 centímetros BC de 5 centímetros e AC né de 4 centímetros não formam um triângulo então ó pela condição de existência e geometricamente pessoal pela condição de existência o que nós fazemos pegamos os dois menores e somamos BC que mede 5 centímetros e somamos com AC que mede 4 centímetros né isso daqui tem que ser maior que o outro segmento qual é o outro segmento AB que mede 10 centímetros ó aí a gente pega e faz a soma 5 mais 4 9 9 é maior que 10 não então isso daqui é uma sentença o que falsa né isso daqui ó é falso não existe né ou seja esses três segmentos aí não formam o nosso triângulo agora vamos ver né geometricamente como isso ocorre beleza então temos aí o nosso triângulo né só que agora o lado AB mede 10 centímetros então vamos colocar aqui ó AB para 10 centímetros o segmento BC mede 5 centímetros então vamos botar aqui 5 centímetros e ó o segmento AC mede 4 centímetros então a gente pode observar aqui ó que não existe triângulo né porque os arcos não se cruzam a gente vai observar aqui se a gente pegar e colocar aqui e e e exibir aqui as circunferências né que foram feitas aqui ó nós vamos tirar ó essa circunferência que é do tamanho de 5 centímetros e a outra circunferência que é de 4 centímetros se a gente observar aqui ó nós vamos ver que as duas circunferências não se cruzam né então para que haja o triângulo é necessário que aqueles arcos lá se cruzem então nós teríamos aqui vamos supor já vimos que aqui não não funciona né se nós aumentássemos aqui um dos dois segmentos de modo que a soma deles fosse maior do que 10 por exemplo ainda que fossem iguais vamos supor B e C igual a 5 ó nós não teríamos o triângulo porque os três pontos iam pertencer à mesma reta mas a partir do momento que aumenta aqui ó ó o triângulo vamos ter aqui um triângulo obtusângulo né com e ao mesmo tempo escalendo né porque tem um ângulo maior que 90 graus nós tivéssemos aqui todas as medidas iguais a 10 nós teríamos aqui um triângulo equilátero ó com todos os ângulos medindo 60 graus correto? então é aqui mas professor aí cai naquela situação né se nós não temos o recurso aqui do do seu software aí todo poderoso GeoGebra não tem problema a gente pode provar isso daí também né nós podemos provar isso daí também utilizando régua e compasso nós vamos apagar aqui essa construção certo? olha só vamos pegar aqui a nossa régua vamos lá o maior segmento é de quanto? de acordo com o nosso exemplo 10 centímetros então marcamos aqui o maior segmento de 10 ó 10 centímetros pronto pegamos o compasso e vamos aqui vamos graduar ele aqui para o primeiro segmento que é de 5 centímetros 5 centímetros pronto aí vamos traçar aqui né o nosso arco ajustamos aqui né vamos ver aqui o nosso arco olha só ele tem que cortar aqui ó e o nosso outro segmento ele tem quantos centímetros? 4 centímetros então vamos colocar aqui 4 centímetros vamos trazer ele aqui para outra ponta ó vamos fazer o arco aqui ó e a gente pode constatar aqui que os dois arcos não se cruzam quando isso ocorre né quando isso ocorre não existe o nosso triângulo perfeito? ele só vai existir se os dois arcos se cruzarem então vimos aí como podemos comprovar a existência do triângulo né pela condição de existência ou utilizando aí as construções geométricas queridos alunos essa foi a nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado e até a próxima e até a próxima a próxima